Se arrependa, Jesus ama você e quer mudar a sua vida Não espere, tem gente que fala assim Eu vou esperar me consertar pra ir pra igreja É Deus que conserta a gente, irmão Somos pecadores, o pecador é escravo do pecado Ele é morto, e aquele que veio para nos dar vida Que tem que manifestar em nós Então não espere, não deixe parar amanhã Não deixe parar daqui a pouco Se arrependa, creia e será salvo Quem nos garante isso é o nosso bom pastor Senhor Jesus, amém